Olá, aqui é Rafael do Meu Cão Companheiro. Você é daquelas pessoas que já tentaram de tudo para ensinar o seu cão a fazer xixi e cocô no lugar certo? Já se seguiu dicas de internet, já pingou as gotinhas de pode e não pode, já burrifou o spray pela casa inteira, já pesquisou o Google de caba-ra, já falou com a família, com o amigo, com o médico veterinário e até com o padre? Fez promessa para vários santos, até simpatia e nada adiantou? Ou seja, você fez tudo mesmo e acredita fielmente que o problema não tem solução? Então acho que você vai gostar da solução que eu vou te apresentar neste vídeo. Nesses mais de 10 anos trabalhando com cães, já vi e ouvi várias pessoas que me falaram o mesmo que você está pensando. Mas eu fiz de tudo para ensinar e não consegui. Bom, quando ouço essas objeções e questionamentos, logo procuro investigar para ver o que está acontecendo e pergunto. Você fez com que o seu cão fizesse a associação tátil corretamente? E a resposta é... Associação tátil? O que é isso? Regrou a alimentação e avaliou quantidade e qualidade? Oi? A ração fica lá. Associou o ambiente do banheirinho a algo positivo? É... Hum... Então quer dizer então que você fez tudo? Fazer várias coisas de maneira aleatória, de vez em quando, de um jeito mais ou menos, e muitas vezes sem nenhum sentido ou lógica para o cão, só leva ao não aprendizado. Ou pior, leva ao desenvolvimento de um quadro difícil de solucionar. Ficar tentando de tudo, além de fazer você perder tempo e dinheiro, pode piorar a situação. Então não é melhor já procurar uma ajuda profissional de início e descobrir de uma vez o que e como realmente deve ser feito? Aí você pode pensar, poxa, mas contratar um adestrador é caro. Então eu tenho uma boa notícia. Para ter a ajuda de um profissional, você não precisa contratar um adestrador que vá até a sua casa. Você mesma pode obter as orientações e aplicar com o seu cãozinho. Foi pensando nisso que eu criei um treinamento online, simples e prático, para mostrar em vídeo-aulas todas as orientações que você precisa saber para ensinar seu cão a fazer xixi e cocô no lugar certo. É um passo a passo para você entender seu cão, identificar os reais problemas ocorridos, desenvolver uma rotina lógica e começar a ter resultados em poucos dias. Você vai ver que não fez de tudo e que existe uma solução eficiente, diferente de todas as outras que você já testou até hoje. Para conhecer esse treinamento, que é diferente de tudo que você já viu e começar agora mesmo a ensinar seu cachorro a fazer as necessidades no lugar certo, clique no cartão, essa barriga branca que está aparecendo aqui no canto do vídeo ou no link da descrição. Um abraço e até a próxima.